E era a minha primeira vez e minha última, então tinha que dar certo. Era tudo ou nada, ou vai ou racha. Então a minha rotina era essa, eu saia às 5 da manhã de casa, chegava em Botafogo às 7, trabalhava, na hora do break a galera parava, comia, resenha, e eu ficava escrevendo redação, lendo livro, geografia, história, cálculo. E a galera assim, pô, Calaça, o que você tá fazendo aí e tal? Eu falei, não, eu tô estudando aqui e tal. Compartilhava com os amigos mais próximos ali esse objetivo, tô estudando pra fazer uma prova e tal. E aí na ocasião que eu fiz a prova e passei, saiu no diário oficial. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Alco Marketing. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com seu host Tiago Tado. Aqui bate um papo cabeça com imigrantes que conquistaram o sucesso na Terra da Pensada. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Assiste tudo então, porque eles estão dispostos a compartilhar a trilha deles com vocês. Ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Hoje vai rolar de tudo aqui, sem fio. Vamos atingir o sonho através de muitos esforços, dedicação, preparação, suor, sangue e um pouquinho de sorte. E hoje eu estou aqui com o Fernando Calaça, sargento Fernando Calaça de Bangu, Rio de Janeiro, Carioca da Gema. Irmão, bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui e bater esse papo. Cara, a gente já, literalmente, a gente já fez dois podcasts aqui só nos bastidores. Falamos de tudo e mais um pouco, não foi nem produção. Hoje aqui foi top, cara. Pode crer. Irmão, tem uns três anos que eu já te conheço. Mas, assim, conheço superficialmente. Então, para você que está começando aí agora, fica ligado. Se a gente já não seguiu o canal, segue, curte, comenta. Manda para quem deveria assistir, porque hoje eu vou conhecer o sargento de verdade aqui e a gente vai contar a história que ele nunca contou. Nem nos outros podcasts, que ele já participou, hein? Bora lá? Hoje vai sair aqui, cara. Mas aí, você é natural do Rio mesmo? Natural do Rio, Bangu, Rio de Janeiro. E seus pais? Meus pais também, eu sou de Bangu, Rio de Janeiro. Pô, natural, natural mesmo. Então, é carioca. Não tem nem como te falar que você tem um pé lá em Minas. Não. Minha avó, por parte de pai, ela nasceu no Paraná, mas mudou para o Rio de Janeiro com 17, talvez 18 anos. 18 anos já tem um tempo já. Então, meu pai nasceu no Rio, a galera é tudo carioca. Que legal, cara. E você surfa? Pô, já tive vontade já, mas... Não é muito só praia, né? Minha quebrada é meio longe lá do mar. É a maior logística. Não rolava, não é a maior logística. Como entra no trem com prancha e tudo e tal. É, isso aí não é pra... Chego lá, trabalhando pra isso. Não, não, não. Chego lá. Aqui é só snowboard agora. Mas aqui, contem pra mim. Você nasceu, cresceu ali. Sim. Show. Tem mais irmãos? Tem um irmão mais velho, Gustavo, e duas irmãs, Suelen e Sulamita. Que legal, cara. Somos quatro. Quatro. E aí, como é que foi a infância lá no Bangu? Cara, a infância ali, tipo, infância ali de subúrbio mesmo, né? Bangu ali é o subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Oeste. Aquela infância ali, simples, mas assim, sem igual. Aquela experiência, assim, pessoal que é dos anos 80 ali, 90. Brincar na rua, jogar bola. Soltar pipa. Soltar pipa. Bola de gude. Direto, pião. E, pô, vizinho era como família fosse. Puxava nossa orelha. Se chegasse em casa reclamando, apanhava duas vezes. Cara, você é da época que você ficava sentado do lado de fora, na rua? Demais, pô. Nas férias. Hoje em dia no Brasil, isso parece que acabou, né, velho? Acabou. Eu troco ideia com o pessoal lá e, assim, acabou literalmente. Por duas questões. Com o advento da tecnologia, a rede social, hoje em dia, qualquer molecadinha 10, 8 anos tem um tablet no celular na mão. Então, mudou essa dinâmica de como a galera leva a infância. Questão também de violência, né? As coisas, assim, evoluiu pra pior, assim, pode dizer, na cidade. Sim, sim. Nas metrópoles. Goiânia é a mesma coisa, cara. Eu sou daquele do bairro ali que você ficava soltando pipa, arrumava a confusão de pegar a linha do outro lado lá do cara quando a pipa dele caía do seu lado. Entendeu? Os caras vinham de bicicleta, aquela confusão toda, saíram correndo. Pode crer. Não sei se a sua infância foi de jeito, mas a minha foi meio assim. Eu era mais o cara do futebol, da pelada da rua. Pipa, eu botava no alto. Quando eu via nego passando cerol, eu botava-me no alto só pra cortar o cara enquanto o cerol dele tava molhado. O cara me xingava. Já passava já embaixo ali. Pode crer. Antes de subir e depois que subia os 10 postas, aí você terminava o resto, entendeu? Pode crer. É, o cara descia ali e você só soltava, irmão. Pode crer. Com aquele tanto de leteira na rabiola ainda. Pô. Ué, a gente levava esse negócio a sério, cara. Eu curtia, mas eu era mais fome mesmo, aficionado com futebol pelado. Joga bola na rua, então. A galera brigava muito por minha causa no jogo de bola, velho. Os caras falavam, pô, não, fica com ele no seu time. Não, não quero não, pode levar. Eu era gandula. Eu mandasse a paz e jogava uma bolinha. Eu era enjoado ali. Eu era escolhido primeiro nas peladas. Eu era o zagueiro. Eu que machucava o cara que tava fazendo gol. Nunca levei talento pra isso, não. Tentei escolinha de goleiro no Vila Nova, não gostei também, não. Já ouviu falar do Vila Nova? Demais. Vila Nova e Goiás. Pra quem não conhece, a gente sai da Série C, vai pra Série B. De vez em quando causa problema aí pros outros times. Embora não seja da elite, é bem falado. O Vila Nova é conhecido. Onde que o Túlio acabou, né? É. A carreira do Túlio terminou no Vila. Pode criar. É, ué. A gente é o maior formador de goleiro do Centro-Oeste ali. Caraca, mano. É. Eita, você fez sua vida ali e tal. Qual que foi o seu primeiro trabalho na adolescência, cara? O que você fez? O que você lembra assim? Você fala assim, a primeira forma que você ganhou seus trocados. Pô, cara. Então, eu tenho essa coisa do empreendedor por necessidade, né? Eu era moleque, na família ali, quatro filhos. Minha mãe era do lá por muito tempo. A opção de ficar em casa, cuidar dos meninos. Meu pai trabalhava. Meu pai, ele por um tempo, assim que eu nasci, ele trabalhava no Bangu Atlético Clube. Ele mexia com a parte contábil, as coisas assim e tal. Aí, um dia, ele virou a cabeça no que mais trabalha lá por questões pessoais dele lá e do trabalho. E ele migrou totalmente de área. Ele foi aprender com o meu avô, que era mestre de obra, a construir casa. Aí, eu venho nessa família que o pessoal, todo mundo empreende. Cada um buscou um meio de vida ali, trabalhou por conta. E aí, como, pô, não tinha condição de estar pedindo ao meu pai toda hora as coisas que eu queria, quatro filhos pra ele cuidar e tal. Eu lembro, eu, molecão, assim, eu falei, pô, vi com um primo meu que era maior, assim, mais desenrolado. Nós fomos no Ciasa, compramos duas caixas de alho. Aí, debulhamos aqueles alhos, transformamos nos pacotinhos e fui vendendo na rua. Eu falei, pô, 35 contas a caixa de alho. Me voltou 120 de lucro. Aí, passava a rifa ali, uma parada aqui. Às vezes, carpi um lote da tia ali, pô, dava uma goiabeira da tiazinha ali e tal. E sempre foi o meu score. Aí, com 11 pra 12 anos, eu fui pra uma serigrafia. Estamparia de camisa. Sim. Era um amigo de infância do meu pai, branco. E aí, eu fui trabalhando lá, aprendendo. Chegando lá, aprendendo básico. Então, eu só limpava a tela no início, eu carregava os sacos de malha pra lá, pra cá. E fui aprendendo ali como fazia o trampo. E dali, ajudava meu pai e meus tios nas férias com questão de... Na obra lá, fazendo azulejo, reboco, enfim. Trabalhar de tudo um pouco, assim. Já descarregou o caminhão de telha também? Ah, demais. Cimento, telha. Cimento, telha. Porque o que vinha, a gente tava ali, né? Queria ver um dinheirinho pingar no final de semana. Você já jogava a telha pra baixo. Ia pra dentro. Cara, já fiz muito isso também, meu cara. Não, que legal. E sempre estudando? Sempre na escola? Sua mãe pegava no pé? Demais. Pai também. Minha mãe, ela incentivava a estudar. Minha mãe e meu pai não tiveram muitas escolaridades. Pararam ali no fundamental, ali, tá vendo? Pé da oitava séria, alguma coisa assim. Ela sempre me incentivou. Fernando, tem que estudar, se educar, pra poder abrir um horizonte melhor pra você, na tua vida. E eu estudava, fui até o segundo grau estudando ali. E aquela época de ir pro quartel, então, enquanto você não tem seu certificado de reservista, é bem complicado arrumar emprego formal. Só que quando eu fiz 19 anos, aí um conhecido meu, que ele é aposentado da Polícia Federal, o seu Rubens, ele me falou de um concurso que ia ter da Colurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Conhecido como Gari, né? Que limpa a cidade, mantém toda a cidade funcionando lá. Na ocasião, eles precisavam com caráter de urgência, então não teve prova escrita, foi só prova física. Na oportunidade, eu tava com 19 anos. Eu tinha começado a treinar boxe chinês, jogar futebol, treinar luta, então, assim, físico ia bem. Eu falei, pô, vou tentar. Paguei 10 reais a inscrição, paguei aquele boletozinho lá, eletrônico, fui fazer a prova. E na minha faixa etária, eu passei em primeiro lugar. Aí, fui convocado já no ano seguinte e... No ano seguinte? É, fiz. Acho que meses depois virou o ano, fui convocado em 2009. Eu entrei na Colurb lá, trabalhando lá. E aquilo ali me deu oportunidade de eu terminar meus estudos. Quando eu passei pro segundo grau, trabalhando na estamparia ali, quando, às vezes, fui mudar de turno pra estudar à noite e trabalhar durante o dia, pra ter uma remuneração melhor. E aí, assim, colégio estadual, público, faltava professor, greve, e aquilo aí foi me desestimulando. Embora eu sempre fui bom aluno, tirava boas notas, me destacava, mas não fazia sentido pra mim estar estudando. No colégio faltava três, quatro professores fora greve, então, fiquei sem estudar por um tempo. Que loucura, velho. E aí, a Colurb, trabalhando lá, eu tive a oportunidade de ter uma remuneração ali garantida, que era um concurso. Você ganhava quanto? Na época, o salário era na casa de 300 e pouco, 400 e pouco. Reais. Reais. Era um salário? Eu ganhava, eu entrei ganhando uns 500 e pouco, depois subiu pra 700 e pouco. Eu entrei e teve já um reajuste salarial. Então, assim, pra ocasião, pra minha idade, pela média salarial, era um bom salário. Tinha plano de saúde, plano dentário, tinha alimentação, tudo, transporte. Aí, esse dinheiro, eu falei, pô, vou dar um jeito de terminar meus estudos. Aí, paguei os estudos, terminei meus estudos na escola particular. Nesse meio tempo, eu conhecia dois amigos, um em 2008 e um em 2010, fizeram o concurso pra Escola Sargento das Armas. Certo. E aí, eu botei aquela meta. Falei, pô, o que é que precisa ser sargento? O cara tem que ter uma vocação ali física e intelectual ali, mínimo, pro cara atingir os objetivos do concurso e entrar e aguentar a pancada lá da formação. Eu falei, acho que isso aí dá pra mim. E comecei a estudar, entrei num curso preparatório, tudo isso aí financiado com o meu dinheiro, né? Com o seu dinheiro físico. Que eu ganhava lá na Condor. E aí, botava essa grana lá pra poder pagar meus estudos. Então, o meu salário, basicamente, era pra pagar cursinho preparatório, era 220 reais. Pagava a minha escola, que era pra eu terminar o segundo grau, mais cento e pouco. Já pensava no longo prazo, né, irmão? Você não tava ali comprando um iPhone novo. Nada, velho. Investia em livros. No Nike. Nada. E eu tinha dificuldade, porque eu fiquei muito tempo afastado da escola. E assim, o concurso de admissão pra escola de sargento era nível médio, mas é o nível médio, assim, de quem estuda na escola particular. Bem puxado. Mas pra mim, irmão, eu perdi aqui alguma coisa. Você serviu o exército? E você foi dispensado? Você chegou aí? Como é que foi? Eu fui, só que meu... Quando era garoto, eu queria ser da brigada paraquedista ou da aeronáutica. Meu avô trabalhou como civil dentro da aeronáutica, então ele tinha esse desejo de... Plantou essa semente na sua cabeça ali, sementinha. Só que, na ocasião, que eu me inscrevi, me alistei pro exército, eu não consegui. Aí me mandaram pra um batalhão logístico. Eu falei, pô, logística não. Pro exército é pra ir pra rachar. Então, eu queria ser paraquedista ou ser da FAB, da aeronáutica. Aí eu pedi pra ir pra reserva, eu pedi pra ser dispensado, na verdade. E eu falei, eu vou estudar e eu vou ser sargento. Eu falei isso com o sargento que... Você botou isso na cabeça mesmo. O sargento que me entrevistou, ele falou, você não quer servir por quê? Você tem perfil? Eu falei, não, porque eu queria ir pra paraquedista, eu não consegui. E tem amigos meus que fizeram concurso pra escola de sargento, eu quero ser sargento. Aí ele falou, então, se você quer ser sargento, aqui você não vai ter tempo. Tu vai tirar muito serviço, tu vai estar muito atarifado. Eu recomendo, tu vai, estude, se prepare e tem que ser sargento. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Então, eu já estava com esse plano na cabeça. Aí, usando a remuneração que eu tinha desse trabalho, lá da prefeitura. Sim. Então, o meu dinheiro, basicamente, era pra livro, pagar o meu cursinho preparatório, que era 220 reais. Na humildade ali, ralando, botando pra quebrar. E aí, na Conlurba, eu trabalhava assim, eu trabalhava em Botafogo, eu morava em Bangu. Eu pegava o ônibus até a estação de trem, pegava o trem até a central do Brasil mais 50 minutos, e pegava o metrô, que durava mais uns 15 minutos o trajeto. Então, eu saia de casa 5 da manhã pra estar lá 7 da manhã. E meu trampo era assim, basicamente, meu trampo, tinha árvore que morria, eles cortavam, ficava o toco. A gente tinha que tirar. Só que não tinha equipamento, porque a motosserra topa ali nas pedras, ela arrebenta a corrente. Sim. Eu tirava aquele estoco no machado, no machado no braço, em Marretona, sexta-feira, 13 e tal. E eu dou graças a Deus por essa correria toda, porque me deu esse background de ter carcaça, de ter na cidade pra poder ir pro exército. Depois, consequentemente, me ajudou aqui, nos Estados Unidos. Mas aí, vamos voltar lá. Aí tá, aí você botou pra moer, fez o cursinho e tal, prestou a prova. Sim. E aí, deu certo. Isso, eu fiz a prova em 2011 e fui aprovado. Era minha primeira tentativa e meu último tiro, minha última oportunidade, porque o concurso ia até 23 anos de idade, a admissão. E era minha primeira vez e minha última. Então, tinha que dar certo. Era tudo ou nada, ou vai ou racha. Então, a minha rotina era essa. Saia às cinco da manhã de casa, chegava em Botafogo às sete, trabalhava, na hora do break, que a galera parava, comia, resenha, e eu ficava escrevendo redação, lendo livro, geografia, história, praticando, parando. E a galera assim, pô, Calácio, o que você tá fazendo aí e tal? Eu falei, não, tô estudando aqui e tal. Compartilhava com os amigos mais próximos ali, esse objetivo, tô estudando pra fazer uma prova e tal. E aí, na ocasião que eu fiz a prova e passei, saiu no diário oficial. Aí, eu peguei, imprimi o diário oficial, aí foi no meu diretor da empresa, falei, seu Marcos, queria falar com o senhor e tal. Marquei um meeting lá com ele. E aí, sentei com ele e falou, o que você quer, rapaz? Eu falei, eu gostaria de pedir o senhor pra me dispensar. Só que eu não quero pedir as contas, porque eu preciso do dinheiro pra poder financiar uma passagem pra Jundia aí, e comprar meu enxoval, que eu passei pra escola de sargento das armas. Aí, como assim e tal? Eu mostrei pra ele o papel do diário oficial, aí ele olhou e falou, pô, meus parabéns e tal. Que legal, cara. Vai ser uma satisfação te licenciar daqui, saber que esse dinheiro vai te ajudar. Ah, você fez muito bem, tô orgulhoso e tal. Que legal, velho. Aí, essa grana me ajudou, porque eu tive que montar um enxoval, sair do meu estado e ir pra Jundia aí em São Paulo pra começar essa minha... Essa nova fase. Minha fase no exército. Caralho, cara. E como que foi o sentimento no dia que você viu que lá no diário oficial, a memória? Pô, assim, é como... É uma realização, uma coisa, assim, incrível. Você saber que todo aquele esforço... E foi um esforço muito grande, Thiago. Porque, como eu falei, eu tinha uma remuneração pequena, modesta ali, e eu aplicava tudo isso em estudo. Você reinvestiu. Totalmente, cara. E eu tinha dificuldade na disciplina de matemática. Eu pagava um professor particular pra me dar aula. Então, cada aula era 50 reais. Então, imagina, meu dinheiro ia todo pro estudo. E eu em busca daquilo ali com 100% da minha energia, dos meus recursos. Então, quando eu vi que eu fui aprovado, pô, eu chorei, assim. Fiquei emocionado, chorei, assim, pra caramba. Quando encontrei minha mãe, falei, mãe, deu certo. Eu consegui. Caramba. E seu avô tava vivo? Tava. Meu avô ainda é vivo. Aí, eu falei, poxa, meu avô tinha o sonho de ter um neto militar de carreira. Ele vai ter. Aí, quando eu contei, chegou com esse mesmo avô, ele ficou assim. E aí, meu avô foi na minha formatura. Eu pude dar esse privilégio pro meu avô. Meu avô, ele veio de Chopinzinho, interior do Paraná. Ele era de um tempo que, assim, ele trabalhava na serraria, quando tinha trabalho. E ele vivia de pescar e caçar. Ele vivia na reserva indígena. Raiz mesmo. Em Chopinzinho. Então, ele saiu de lá, de toda uma dificuldade, uma vida dura, foi pro Rio de Janeiro. O máximo que ele conseguiu, ele trabalhou como pedreiro lá. E na aeronáutica, ele fez um concurso pra chamar a gente de portaria. Então, basicamente, ele deixou de ser o cara e fazer a manutenção predial pra trabalhar na recepção ali, fazendo a triagem do posto médico. Caramba, cara. Então, assim, foi onde ele conseguiu chegar. E ele viu todo o cenário de como que é a vida militar. E ele sonhava aquilo. As oportunidades que existiam, que ele não conseguia fazer. Mas, falou, cara, talvez um dia meu neto... Como os filhos dele também não tiveram acesso, falou, quem sabe onde um neto? E eu, somente eu, de todos os netos que ele teve, eu tive o privilégio de proporcionar isso pra ele. De ele ir numa formatura e ver um neto dele se formando sargento. Então, assim, foi uma realização pra mim incrível, pessoal. Imagina. Mas o prêmio maior foi ver, assim, minha família, meu avô desfrutar disso. O prêmio foi muito marcante. Ah, eu acho que não tem preço, meu irmão. Cara, e aí você... No sargento do exército, aí você entrou pra qual... Pra qual... Área do exército? Desculpa, não sei o que falar. Qual service? Qual branch? Eu entrei pra área de infantaria, que é a parte de combate, né? Sim. É, ali... Nesse paraquedismo mesmo, você conseguiu? Então, primeiro você se qualifica pra uma qualificação militar, eu fui pra infantaria. Então, eu fiz 18 meses de curso. Foi um ano, aí teve um licenciamento, uma folga, e depois mais um ano. Aí me formei sargento para... Sargento de infantaria. Em dezembro. 29 de novembro, vai ser exato. Então, eu teria que tirar 30 dias de férias e tal, trânsito, e depois me apresentar na unidade Foz do Iguaçu, que é onde eu fui designado. Só que, antes de terminar o meu curso, abri uma janela pra concorrer a fazer o estágio, o curso de paraquedista militar. Que era o que você queria. Que era o que eu queria, eu sonhava com aquilo. Então, na escola, eu fiz os testes pré-admissão e eu fui qualificado. Eram 250 vagas e tinha todos os alunos da escola sargento concorrendo, que era mais de mil. Então, assim, era um quarto, ia ser selecionado. Certo. Aí eu consegui ser selecionado dentre os alunos da escola sargento e aí fiz o curso em janeiro. Então, basicamente, eu não tive... Não teve folga. Muita folga. Botou pra moer. Aí já fui pra escola de paraquedista. Só um pouquinho de pressão, né? Que era um turno só de sargentos recém-formados. E aí lá, eu fiz o curso por dois meses e aí me formei paraquedista. E meu avô também foi na formatura de paraquedista, assim, super orgulhoso. Foi bem legal. E isso tudo em São Paulo? Isso não. A brigada paraquedista foi no Rio. O meu primeiro ano da escola de sargento foi em São Paulo, em Jundiaí. E o meu segundo ano foi na escola de sargento das armas em Três Corações. Você ficou quanto tempo no exército? Eu ingressei em 2012 e saí final de 2016. Caramba, cara. Quatro anos lá. Fiquei quatro anos. Aprendizado de vida, né? Bastante, cara. Porque, cara, é outra dinâmica, assim. O lastro que a gente absorve de lá, tanto do estilo de vida da caserna, o senso de organização, cumprimento de missão, camaradagem, espírito de corpo, a resiliência, a capacidade de permanecer quando tudo está adverso, que a nossa base de formação, principalmente na infantaria, é isso. Eles têm um lema que o infante é superior ao terreno e ao tempo, às condições climáticas. O nosso manual diz que nós somos formados e capacitados para operar em todo e qualquer terreno e sob qualquer condição de clima. Está parecendo a vida do empreendedor. É basicamente isso. Então, assim, tudo isso traz um lastro. A batalha é diferente. É, desse jeito. Então, essas experiências foram bacanas porque forjou muito do que eu sou e daquilo que eu ponho hoje nos dias atuais. No negócio. E a gente vai chegar lá. E aí, conta para mim aqui, como é que você começou a estudar inglês? De onde que veio essa necessidade? De onde que veio essa ideia? Porque alguns anos depois você começou com o inglês, né? Sim. Foi, assim, em 2014, ali, eu estava servindo em Foz do Iguaçu. Aí, já casado com a minha esposa, minha esposa Iris. Ela também foi aluna da escola de sargento, só que ela era da parte de enfermagem. Então, nos conhecemos numa competição de... entre as forças marinha, aeronáutica, exército no interior de São Paulo, Guaratinguetá. E aí, nos conhecemos, nos casamos e estava em Foz do Iguaçu. E ali, eu vivendo minha carreira ali, realizado na profissão, tinha feito os cursos que eu queria e estava tocando a vida. Num dado momento, eu vivia perto do batalhão, eu morava bem no centro da cidade, bem localizado ali, não tinha necessidade de carro. Aí, eu falei, botei na cabeça, vou ver, cogitar a ideia de comprar um carro. Aí, eu paguei a missão para minha esposa de olhar, analisar tudo, levantar preço, custo, porque mexeria drasticamente no nosso orçamento. Ainda mais assim, não é tão simples ter um carro igual é aqui, no Brasil. E até que hoje em dia não está tão simples ter um carro também não, mas a gente vai falar disso depois, se a gente chegar lá. Então, o que acontece? Minha esposa olhando o preço de carro e tudo, aí o Google mostra assim, quando você abre ali que aparece de tudo, aparece vídeo, uma série de coisas. Ela clicou num vídeo e viu assim, o vídeo era comparativo de preço de carro nos Estados Unidos e Brasil. Aí ela olhou a discrepância de qualidade. Será que foi o vídeo do Geraldo Alfonso lá? Na ocasião não era não, o Geraldão foi depois. Não estava aqui ainda não, eu não sei exatamente qual foi. Aí criou essa curiosidade nela, ela falou, amor, olha isso aqui e tal. Aí eu falei, pô, é muito discrepante, diferente. E aí passou um tempo, o meu sogro, ele é pastor Batista, pastor Márcio Mello, e ele foi convidado a pregar em umas igrejas em Nova York e em Massachusetts. E ele esteve aqui. Aí a gente comentou sobre essa questão do carro, que ele tinha um carro na época, aí perguntou, pô, pai, como que é o custo de manter um carro, etc e tal, porque nós vimos um vídeo nos Estados Unidos e tal. Ele, por falar nisso, eu estou indo para lá. Eu vou te dar um retorno como que é nos Estados Unidos, eu estou indo para lá e tal. Ele veio aqui e no primeiro dia dele aqui, ele fez uma chamada de vídeo e falou, filho, eu estou encantado, o país aqui é incrível, tem um irmão do amigo meu de infância que está aqui, eu estou posando na casa dele, inclusive, e, poxa, ele está indo bem aqui. Se eu fosse vocês na idade de vocês, eu viria para cá. Que isso. Aí eu pensando... A sementinha já estava lindo mal. E eu pensando, pô, concursado, na área que eu sempre quis, fazendo o que eu gosto, como assim para os Estados Unidos e tal. Aí eu falei, se for algo da vontade de Deus, porque está aberto aí para a vida, eu não imaginava ser sargento aqui, não imagino estar nos Estados Unidos, quem sabe. passou-se um tempo, aquilo foi, sabe, aquele negócio foi fermentando dentro da gente, assim, a gente começou a pedir a Deus que desse uma direção para a gente, se fosse algo que fosse promissor para a gente, fizesse sentido. Nesse mesmo período, pensando em comprar o carro e ver aquela frustração, foi um período que deu um boom de preço de combustível. Sim. Era no governo... Brasil lá. 2014, o governo da Dilma, se não me engano, e explodiu o preço de tudo e tudo ficando absurdo. E a gente cogitando a ideia de ter filho e desenvolvendo a nossa família. Somou, fez as contas, falou num festa. aí eu fui num período em 2015, eu fui convocado para ir numa operação no Complexo da Maré e retornei para o Rio e vi toda essa questão social. Então, para tornar a história maior, mais curta, o que me motivou a vir para cá não foi olhar o preço de um carro e ver que... não foi exatamente isso. Eu vi aqui a complexidade lá da questão social do Brasil de violência, os riscos, o ambiente do Brasil não estava favorável para a gente se desenvolver como casal, família, de uma maneira confortável. Aquela sensação que a gente tem aqui de o filho vai para a escola e está tudo bem, ele entra no ônibus, ele vai e volta, ele vai caminhando. Eu não vi essa possibilidade no Brasil. e isso me motivou a mudar de lá para cá. Até mesmo com essa quantidade de tiroteio que tem aqui, você não fica às vezes preocupado, não. Tiroteio aqui? É igual nas escolas, cara, que acontece, esse bandi louco. Cara, se você botar em... Estatística. Estatística. É, é por isso que eu estou te perguntando. É assim, quando acontece algo drástico, mas assim, eu particularmente... Probabilidade. Probabilidade menor. Certo. Do que seria no Rio. É, eu morei no Rio eu como morador, como civil, e eu tive a oportunidade de operar nas favelas do Rio lá. Sim, 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 sim. E, pô, o índice de violência, a exposição que a gente tem a diversos fatores de risco, como bala perdida, se confundindo com alguém que é envolvido com algo errado, toda sorte de mazelas lá de violência, não tem nem comparação com os eventos isolados que ocorrem aqui. De sincráticos regionais, essas coisas que acontecem. Então, assim, comparando um com o outro. Não, não, eu pergunto mesmo por essa... Eu vim pra cá com 14 anos de idade, cara. Então, assim, eu brinco muito que a minha... a minha experiência de vida, ela não é nem de lá nem daqui, porque a minha infância até os 14 foi lá, dos 14 foi... não, veio daqui, veio daqui, e aí aqui no meio da comunidade imigrante, então acaba que você... Eu brinco muito que você fica um vira-lata sem raça, né? Pega um limbo ali que nem é lá nem caixa. Ô, bicho, meu vocabulário, ele não era nem tão bom em português, muito menos em inglês, porque eu não peguei aquela fase do segundo grau. E aí você chega aqui e você não fala nada de inglês. Então, a minha experiência de vida, às vezes, ela é muito romantizada com a ideia de um Brasil que eu leio no livro do Fernando Henrique Cardoso como presidente por acidente, ou numa... Entendeu? Sou apaixonado pelo nosso país, eu entendo muito o que você está falando aí que existe dois mundos no Brasil, né? Sim. O mundo da elite ali na barra e você dirige menos de meia hora e você está no Bangu e é outra realidade. É. Então, faz muito sentido o que você está explicando aí. Eu acho que é uma razão bem clara. Eita, quando você botou essa sementinha na sua cabeça que você começou a adobar ela e colocar ali a água e ela começou a brotar, o que o povo te falou, velho? Porque você estava no exército, você estava bem. Sim. Então, você falou... Você está vivendo um sonho, irmão. É. Você falou que você vai questionando inglês. Primeira coisa de tudo o que eu fiz, quando eu botei na minha cabeça que eu estava decidido a vir aqui. Eu tranquei a faculdade de educação física, que era algo também que eu... Ah, você está fazendo a faculdade de educação física ainda. Eu fazia educação física ali, conciliava com o meu trabalho. Tranquei, numa semana, na outra eu já comecei no inglês. Matriculei lá no curso de inglês. Você fez quanto tempo de educação física? Cursei uns dois anos. Massa. Aí estava no meio do caminho ali para formar. Quase começou o estágio na Baritec ali na Barra. Não, na ocasião eu fazia em Foz do Iguaçu. É legal, legal. Aí eu tranquei, eu falei, pô, eu tenho que me preparar minimamente. Eu nunca tive contato com o inglês. Até na escola pública eu estudei francês, nada a ver e tal. Aí fui, me matriculei no inglês que eu falei, tem que ter o mínimo. Aí minha esposa e eu fomos fazer inglês. Fazer inglês todos os sábados, três horas de aula por sábado e tal, para pegar uma base para ter o mínimo de preparo. E aí no meio dos meus pares ali, meus amigos de turma, os mais chegados ali que eu cheguei a compartilhar com eles ali antes do negócio acontecer, ou quando já estava em curso a situação, aí os caras me falaram, pô, você é louco, porque eu via você super dedicado, super imbuído ali em se formar, fazer o curso paraquedismo, você está feliz na profissão, uma coisa que você se identifica. Porque o militar, ele não é militar pela remuneração, qualquer coisa. Sim. É vocação, está no cara ser militar. Sim, 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 sim. No seu coração. Isso. Então, eles me vêm abrir mão assim, repentinamente, para eles repentinamente, eu estava me preparando desde 2014, em 2016, está assim. O brother virou e falou, irmão, o que você está fazendo? Só que são coisas que a gente deixa no bastidor, é coisa que a gente mantém reservada, o jeito que as coisas funcionam bem. Quando eles souberam, foi uma bomba, alguns me criticando, alguns falando que, pô, sei lá, perdeu a cabeça, você ficou chateado com alguma coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, eu falei, não, só resolvi. Os caras estão tentando racionalizar a ideia irracional. Não fazia sentido para os meus amigos ali. Então, para a minha família fez sentido, eu expliquei para os meus pais o que estava acontecendo e falei para eles se preparar a respeito porque eu não estava mais no Paraná, eu estava indo para os Estados Unidos. Chegou para o velho e falou, avô. É, o meu avô, eu cheguei a explicar para ele, mas eu acho que a simplicidade da cabeça do meu avô, o cara mais matuto, ele não conseguiu se situar aqui geograficamente era muito distante. São 9 mil milhas, né? Ele não tinha esse senso geográfico. Ele sabia que estava indo para longe, mas para ele era como se fosse assim, ah, Foz de Iguaçu, Rio de Janeiro, talvez um pouquinho mais. Ele não tinha muito essa noção, né? Mas ele sentiu, ele falou, pô, vou sentir falta e tal porque eu sempre fui muito apegado à família, ao meu avô, enfim. Então, foi uma transição assim um pouco difícil, assim, deixar para trás a família. E como é que foi a ideia do visto? E aí, pum, vocês foram lá correr atrás? Isso, fomos no Rio de Janeiro, marquei lá uma sessão consular, fiz a entrevista e tudo. Aí, na ocasião, a gente aplicou para o visto de visitante. Aí, depois aqui, nós soubemos de outros processos para poder migrar para estudar. E minha esposa foi aplicante para poder estudar. Mas não tivemos resistência em questão do visto. Porque você já estava na carreira militar, o negócio já estava rodando. Minha esposa era concursada também na prefeitura de Foz, na parte de escola. ela trabalhava com a educação infantil. Já estava bem fixo e tal. Sim. Foi muito louco, cara. Minha esposa é concursada na prefeitura lá, trabalhando na escola do município, eu no exército. A gente tinha uma remuneração boa, nosso estilo de vida lá era bom, a gente desfrutava de muitas coisas boas. Morar do lado da Argentina, na época o peso era R$5,25. R$1,00 comprava R$5,00 o peso e pouco. Tipo a comparação de dólar e real. Sim, e a Argentina que é a situação que... A gente ia para a Argentina e a gente deitava, ficava rico, comia nos melhores restaurantes, desfrutava do melhor. Então, assim, o que me moveu não foi, de fato, financeiro, foi olhar esse... Oportunidade. É, oportunidade. Olhar para o horizonte de oportunidade nos Estados Unidos e para o horizonte de uma possível declínio social do Brasil. Estou escutando essa história sua, vou viajando no negócio aqui, cara, e assim, eita, você pegou o visto, viu a oportunidade, como que você decidiu para onde você vinha? Porque meu sogro tinha vindo aqui anteriormente, e aí tinha esse amigo dele, o Adriano. Que estava aqui em Boston. Estava aqui, e aí até se propôs a nos buscar no aeroporto, nos dar esse suporte, de pousar na casa dele Então não foi malandragem o S.A. que te ajudou, não? Não, eu vi esses caras aí, eu falava... Pô, cara. Gente, para quem não sabe, isso aqui é uma piada interna, hein? Ó, cuidado com... Cuidado com essas coisas aí de... Ah, assessoria. É, lero. O melhor assessor que tem é o Google, está tudo disponível. Está tudo disponível. E dá para traduzir para todas as 196 línguas e dialetos que tem pelo Google. Não precisa de assessoria. Não, cara, eu vou te falar. Aí tá, aí o irmão te buscou? Aí o camarada lá do Adriano me buscou, aí fiquei hospedado na casa por um tempo. Que legal. Até achar uma casinha em Google. Ele foi um host de vocês e tudo mais? Sim, o Adriano D'Arpério. Eu e minha esposa são muito grato, sabe? Ele e a família dele nos recebeu com muito carinho, foi paciente com a gente. Não é fácil, a gente tem pessoas dentro da nossa rotina, da nossa casa. Eles foram pacientes, foram amigos, nos acolheram. Que legal, cara. Nada mais lindo que isso, né? Gratidão, né, irmão? Sim, até que nós encontramos um cantinho para a gente em Uber e eles foram super atenciosos. Tanto ele, a esposa, o filho. O segredo da vida é isso, né, cara? É gratidão para quem ajuda a gente na vida. Acho que o sentimento de ingratidão é a pior coisa que tem. Sim, e eu tenho isso marcado comigo, porque é um cara que não carrega o meu nome, meu sobrenome, não tem o meu sangue e por amor, por amizade ao meu sogro e a minha esposa, pô, me recebeu como se fosse um dos dele na casa dele. E aí tem o quê? Tem uns 5, 6 anos que você está aqui já? 6 anos. Quanto tempo? 6 anos. Fez 6 anos em dezembro. 6 anos. Cara, que sensacional. A gente está aqui em 2013, se você chegou o quê? 2017, 2016. É, finalzinho de 2016. Que show, cara. Você já chegou no inverno? Cheguei no inverno. Animado, hein? Carioca chegou no inverno. Quando você viu a neve pela primeira vez? Pô, gostei. Foi mais a sensação de empolgação com o novo do que de spam, né? Porque assim... A gente já estava no sul também, né? A gente já morava no sul, então fiz um estágio de adaptação à neve, né? Estágio de adaptação. Porque Foz do Iguaçu, a gente não tem estrutura de insuleixo, a casa se preparada e tal. Pô, na gira ambiental estava carangando. Ficava tremendo de frio lá dentro de casa porque Foz do Iguaçu no inverno fazia... Teve uma vez eu estava no serviço de guarda ou quartel, eu cheguei a pegar menos 2 de temperatura na madrugada. Sim, sim, sim. Frio pra caramba. Não tinha estrutura igual a gente tem aqui de roupa apropriada, casa, carro, enfim. Então... Mais uma vez, voltando à questão militar, cara. O sofrimento, você padecer por certas coisas te traz um lastro, uma casca grossa e te ensina, te prepara pro... É a forja no fogo ali e prepara você pros desafios. Então chegar aqui, encarar a neve, a adversidade, sei lá, o meu primeiro trampo aqui foi mexer com demolição, que é uma coisa que o pessoal diz que é pesado e de fato é. Só que, pô, eu já tinha já um lastro de vida, já de, pô, carregar peso primeiro era normal. No exército, infantaria, era 25 quilos de material nas costas, andando 50, 48 quilômetros de marcha. Caramba, né? Complexo da Maré, quando foi pra operação, era armamento principal, backup, carregador, tudo. Eu sei que colete balístico nível 3, que resiste tiro de fuzil, eu sei que no total, capacete, estudo, a gente carregava quase 30 quilômetros de equipamento. Então, assim, são coisas que a gente fala, pô, por que eu tô passando por isso hoje? Então, quando a gente tá passando na diversidade, tem um aprendizado e tem uma colheita ali na frente. Sempre. A gente pode não entender na hora, mas... O porquê daquilo. É cíclico, tudo tem um sentido. Ele sai daqui, ele vai girar, vai chegar num ponto, vai te trazer pra um aprendizado, com uma colheita. Cara, eu concordo demais com o que você tá falando. E isso serve pra bondade, pra maldade, pro conhecimento, pra tudo que você faz. É aquele ditado, né? Ah, provérbios 11 e 25, aquele que é generoso, será o que é abençoado. e é mais ou menos isso aí na vida, cara. Acho que é mais ou menos isso aí, né? O que você faz volta pra você e isso é o exercício físico, é a sua alimentação, é o tempo que você investe nas pessoas, é o tempo que você investe nos seus filhos. Sim. Às vezes, você vê os adultos e fala, ah, não tenho uma conexão boa com os meus filhos, mas peraí, quantos natais, quantas páscoas, quantos momentos você passou junto, né? Sim. Quantos jantares. Então, eu acredito muito nisso aí, não só no fardo que você carrega nas costas, mas nos relacionamentos que você constrói. Sim. Como que isso tem um impacto, como que isso volta pra você depois. Não do caramba, cara. E você chegou, já tava adaptado, que você tava acostumado com o frio, o choque do Carioca não foi tão grande. Não, não foi tão, não. O pessoal falava, até que com o Carioca você tá indo bem com o filho. E qual foi o primeiro trompo que você pegou aí quando você chegou, cara? Cara, primeirão de tudo, assim, eu, um contato, eu fui... Primeiro dólar. É, eu fui numa igreja que foi um amigo do meu sogro, conheci esse pastor, que pastorei na igreja em Sogroce, pastor Silva Simões, a BBC Place. E ali eu tive o contato com o pastor que previamente já se dispôs a nos receber, a nos dar algumas direções. E a igreja principalmente é um lugar muito bom, assim, tanto do acolhimento espiritual, emocional, e a questão do... É o primeiro networking que você tem ali. Então as pessoas, elas já têm a predisposição, o carinho de ajudar com o que você precisar. A função da igreja para o imigrante recém-chegado aqui é gigantesca. E ali eu tive essa primeira conexão. Então fui trabalhar com um senhor chamado Alexandre, aí fui para South Boston fazer tile. Ah, que legal, cara. E assim, eu já tive... A minha avó que está acompanhando o tile, o quê? Cerâmica. Cerâmica, azulejo, piso, ladrilho, o pessoal das vezes fala ladrilho. E aí eu tive esse primeiro contato aqui. Como eu falei, meu pai e meu tio são mestres de obra no Brasil, então nas férias quando eu era moleque para levantar um troco, comprar meu Guaraná, minha pipa e tal, eu trabalhava com eles. Então já tinha uma base mais ou menos do que é level, prumo, linha e tal. Então já... Ah, o prumo é medida. o básico ali, eu já tinha já, enfim, esse background na construção e eu falei, pô, vou procurar aprender isso aqui. Meu avô que me ensinou isso tudo também, cara. Isso aí é lição de vida, né? E são coisas assim que, pô, você pensa e jamais vou usar, porque assim, não desmerecendo, é muito nobre e muito bem remunerada a área de construção em qualquer lugar no Brasil aqui. Eu termino o pensamento aí. E assim, eu olhava assim, eu falava, pô, o meu avô foi construtor civil, aí ele saiu da construção civil, foi para um trampo mais leve, ele trabalhava no posto médico da aeronáutica. Aí meu pai, meus tios, meu pai saiu da área contábil por algum sabor da profissão lá e foi trabalhar como construtor civil com pedreiro, se formou um bom mestre de obra no chi e tal. Aí eu olhei para mim e falei, pô, a visão que a gente tem no Brasil assim, do social, do contexto de emprego, pô, o cara, ele saiu do braçal e foi ser concursado. Aí eu falei, pô, como pode as coisas, como tudo é um ciclo? Eu vi isso na minha infância, experimentei isso na minha infância, trabalhei nisso, fui para o Exército. Na minha visão, jamais, em posse alguma, eu mexeria com isso de novo na vida. Voltava para... E assim, eu voltei, não no sentido de regredir, eu retornei para uma base que eu tive no passado. Uma raiz. Que me proporcionou e está proporcionando viver tudo que eu tenho vida. Uma qualidade de vida para a sua família, que hoje você tem dois filhos, menino e menina. São dois meninos. Dois meninos, meus parabéns, cara. Obrigado. E tudo baseado nisso, numa coisa que eu aprendi lá no passado e que eu achei que não faria mais parte do meu futuro. Eu vou bater um real contigo aqui, tá? O mundo hoje glorifica tanto certas profissões e criticam outras sem perceber que um carpinteiro, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil também, o Marcineiro, ele é um artista. Demais. O Tileman, que é o cara do azulejo, do ladrilho, ele é um artista de qualidade. O cara é um artista, velho. No final do dia, é uma visão de implementar aquilo ali. Vai melhorar o ambiente das pessoas. Sim. Você pega aí o acabamento, solda, vidro. Cara, na minha visão, é arte. Sim. Concordo total. E os Estados Unidos e o Brasil, o Brasil esquece. A gente desvaloriza. O cara que tem uma condição de vida melhor, ele é prepotente. Ele acaba sendo arrogante, não todos, mas a maioria, vamos colocar assim, que acho que tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Só que diferente da Alemanha, os Estados Unidos valorizam muito todo mundo ir para a universidade. Sim. Você vê isso aqui, cara, você tem uma galera com curso superior trabalhando de garçom, trabalhando de bartender, trabalhando de entregador. Sim. Os caras não sabem trocar uma lâmpada, não sabem trocar um pneu de um carro, às vezes. É uma geração perdida. Por quê? Porque a gente desvaloriza essas profissões. E tem uma outra profissão que chama muito a minha atenção, que é a engenharia ferroviária. Cara, quantas pessoas que saem do MIT, da Harvard, da Stanford, que são universidades boas, falam assim, cara, eu quero ser engenheiro ferroviário. Eletrônico, engenheiro eletrônico ferroviário, não é sexy, não é elegante, não é cool, não vai me deixar bilionário. Ninguém. Então, a gente tem um gap gigantesco, o gap mais perigoso que existe hoje nos Estados Unidos, você sabe qual que é? Químico nuclear. Químico nuclear. A quantidade de profissionais com doutorados de químico nuclear entrando no exército americano para dar manutenção nos nossos NUCs não é o suficiente para o tanto que vai aposentar nos próximos 10 anos. E o que? A gente vai trazer químico nuclear russo para cuidar do... Da tecnologia nossa. Irmão. Faz sentido, cara. E aí, eu volto do químico nuclear, do engenheiro ferroviário, trago para o cara que trabalha com azulejo igual você e para o outro que trabalha na carpintaria que aqui nos Estados Unidos tem uma carência muito grande desses profissionais. Sim. E não vai melhorar nos próximos 10 anos não, a tendência é piorar. E diversos outros segmentos da construção. Eu vejo o plumber, por exemplo, é a minha dificuldade. Eu tenho um trabalho para fazer. Não rolou e demora... O encanador no cara não vai, irmão. Não tem um encanador para fazer. Não tem um plumber para fazer a parada. Falta master, falta o cara que é profissional mas que ainda não é licenciado master. Tem uma carência enorme. Como você falou, na Alemanha eles focaram o desenvolvimento deles nas competências de escola técnica. É, cara. Porque no final... E eles fizeram isso é cool, cara. Porque é cool, brother. Um plumber que nos Estados Unidos ganha quanto por ano? Ah, muita grana. Eu acho... Assim, eu posso... Na média. Acho que os caras fazem mais de 150 mil a 300 mil por ano fácil. Um cara funcionário da empresa, eu julgo assim, eu não posso falar com exatividade. Mas acho que uma média uma média na empresa um plumber não deve ganhar menos um cara que desenrola tudo ali. Licenciado. Um licenciado e não deve ganhar menos de 70 dólares. 60 dólares a hora. Na junior, então... Ah, não, esquece. Mas eu falo para o cara fazer no residencial. Cara, eu acabei de fazer um banheiro ali agora no escritório e o cara me cobrou 16 pau, velho. Eu tenho um brother que a plumber ele vai no lugar fazer uma manutenção. Ah, eu vou trocar uma válvula de um chuveiro. Quanto que é? Só de labor, só de mão de obra, mil, mil e duzentos. Não é? Não é isso aí. E sabe quanto tempo ele leva para trocar? Não dá o dia. Não é? O cara faz isso aí. Loucura, né, cara? E aí tá. Aí com quanto tempo que você decidiu empreender? Você pegou as mães, você já sabia pro Max que o seu avô te ensinou o Prumo ali que o seu pai falou a Prumo, menino. Bora. Então, em 2019 eu trabalhava para uma companhia que fazia assim de um tudo, assim, diversos. Mas o forte deles era a parte de pintura. E aí tinha uma demanda de tile, de cerâmica e aí eu fazia. Só que aí chegou um momento assim que eu formei um ponto de flexão. Ele falou, ah, não é a minha área, o meu business core, isso aí e tal. Tu quiser fazer para mim, você me presta serviço como subcontractor. Então, você abre lá o teu business e vem aqui a gente conversa. Importantíssimo isso. Eu falei, tá bom. Só que assim, o que é que aconteceu? Eu fiz todo o processo ali de abrir o investimento inicial ali e tal. Só que quando eu fiz isso, aí a pessoa falou, não me deu a demanda de trabalho que estava prevista ali. Mandou por um motivo eu abri o business. Aí eu falei, poxa, pensei que já ia começar ali, tendo uma âncora, uma base ali para começar. Eu tenho um cliente potencial, eu não tive esse cliente. Então, eu estava com o business aberto, aí tudo muito novo para mim, entrar nessa indústria de construção, tendo minha própria empresa e eu ter que estruturar tudo e conseguir formar a minha carteira de cliente ali. Então, foi algo que assim, eu fiquei um pouco deslocado. Pô, e agora? Como vai ser? Aí estruturei, montei. Passou um tempo aí, fui fazendo um trabalho aqui para um dono de uma casa, outro ali e tal. E fui atrás de clientes, fazendo contato e consegui um primeiro cliente, um contractor para eu prestar esse serviço, o outro aqui e tal. E aos poucos ali, pela reputação que eu fui criando, de conseguir entregar um resultado bom e as pessoas foram me recomendando para outras pessoas e assim eu comecei a me estruturar. Foi na ocasião que eu vim aqui, a gente se conheceu, aí foi, eu preciso fazer um seguro. Começar a estruturar. Quero estar com tudo certinho e tal, para eu poder entrar nas empresas e na casa dos clientes com confiança, sabendo que está tudo assegurado. Então, foi aquele período bem embrionário ali de abrir o negócio, ver qual o modelo que eu queria, o que fazia sentido. Eu não conhecia nada porque é um universo diferente e em outra língua também, legislação é diferente do Brasil. Aí assim, eu vou para a DBA, eu vou para a LLC, C-Corp e tal. Todo aquele processo de ver o que era melhor. Procurei alguém que fizesse para mim a companhia, eu falei, pô, eu preciso trabalhar sim e tal. Meu objetivo inicial é esse, quero chegar nesse lugar. Aí foi feito. Aí contratei os seguros e fui buscando clientes. Aquela coisa de começar do zero, aquele frio na barriga de o que vai ser. Porque quando você é funcionário de alguém, você tem aquela garantia do trabalho para alguém que tem uma reputação, uma estrutura de mercado e eu vou ser remunerado no final da semana pelo que eu prestei. E eu não tinha mais isso. Então, é bem desafiador. Sair é igual a roda, para empurrar é difícil. Depois que ela ganha em bala, ela trouxe a DINES, ela vai para você só. E quando encontra a ladeira, melhor ainda. Melhor ainda. Encontra a ladeira como você estruturou, formou uma carteira mínima de clientes e tal. E eu fui atravessando essa fase de começar a ganhar clientes. Só que 2019 foi o período ali que precedeu a pandemia. Sim. Então, foi um baita desafio. Sobreviver como um small business que tinha acabado de começar uma pequena empresa e passando por dentro do período de pandemia. Mas você teve a capacidade de fazer acontecer e rodou e chegou onde você chegou aqui hoje em Índia. Está tocando. É. Consiga me passar. atrás da pandemia, assim, a demanda de trabalho deu uma diminuída aqui na região. Aí fui migrar, fui buscar trabalho no Hampshire, Rhode Island, outros lugares. Onde tinha, eu ia lá garimpando, tentando... Fazer o negócio acontecer. ...para fazer acontecer. ter minimamente ali, ter minimamente ali a minha remuneração e o custo orgânico de manter, né? As despesas do negócio. Colocar o negócio para rodar e fluir. E passamos por esse período difícil e tenho conseguido me manter, me estruturando cada dia até aqui. Então... Não, bom pra caramba, vai. Mas foi bem desafiador, cara, porque o primeiro passo, assim, é meio clichê, mas de fato, é complicado. Você sair da segurança de tu ter alguém sobre você ali, que você presta o serviço e é remunerado, a você... É você pegar o facão e abrir uma picada na trilha no meio da mata virgem. Tu não sai que tu vai encontrar pela frente. E se vai encontrar algo. Como é que funciona? Mas empreender é isso, né, cara? A gente tá falando mais cedo aqui nos bastidores que requer personalidade diferente, né? Empreendedor, o técnico e o gestor são três coisas completamente diferentes. Muitas pessoas não entendem isso. Não é porque você é um ótimo vendedor de seguros que você vai ser um ótimo gestor que você vai ser um ótimo proprietário. Ah, empreendedor. São três personalidades diferentes. A mesma coisa, né? Porque você é um bom instalador de tile que você vai ser um bom gestor que você vai ser um bom empreendedor. São três. E aí, o que acontece? Você tem que descobrir aonde que você tem a sua área mais forte, a sua área mais fraca e começar a trabalhar naquilo ali. E aí, seja o que? Inteligência emocional, seja ansiedade, seja conhecimento contábil, conhecimento financeiro, conhecimento de eventos, conhecimento de marketing. quais que são as ferramentas que você precisa na sua caixinha, além das coisas. E muita gente não entende isso. Fala, cara, eu faço a parada muito bem e vou lá e pum. Não, não é assim. Não é porque eu tenho uma pizzaria ali que eu vou construir as pessoas bem. relações públicas, marketing, consistência, qualidade, canal de distribuição, sistema operacional, sistema contábil, infraestrutura. Cara, vai um negócio inteiro por cima. Sim. Vai muito além do que você somente ser bom naquilo que você faz. Olha a Domino's para você ver. Quem pede no aplicativo, você já faz aquele rastreamento. Chega na sua casa e é do mesmo jeito no Brasil, na Grécia, nos Estados Unidos. Cara, manter o processo, procedimento não é para qualquer um não, é complexo. Mas cara, história do caramba, acho que para quem não prestou atenção, são vários fatores que levaram aqui o Fernando atingir o sucesso na terra do Tio Sam, continua ainda nessa corrida, seis anos de América, muita história ainda para contar. Acho que esse aqui é o episódio um. A gente vai fazer um recap disso aqui ainda no futuro, então fica ligado aí que vai ter mais. E eu gosto de chegar aqui nesse momento, refletir muito em wealth, que é riqueza, e rich, que é rico. No Brasil, quando a gente pensa de riqueza, rico, ali na barra, no Leblon, você fala, pô, que o cara tem uma riqueza gigante, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro, mansão, a prancha de surf, qualidade de vida que a pessoa tem, financeira, riqueza mesmo. E aí você vem para Massachusetts, você conhece o rico de verdade, o cara é aquela humildade, aquela simplicidade, uma pegada bem diferente. E a minha pergunta para você é, cara, qual que é a definição de riqueza para o Fernando hoje? Para o Sargento Calaça. Bom, então, eu estava refletindo sobre isso, essa questão de riqueza. Uma vez que eu mudei para cá, então, assim, eu vi a realidade do Brasil, a realidade dos Estados Unidos, a minha realidade como quem acabou de chegar e hoje, e compilando tudo isso que eu venho experimentando aqui, observando, eu vejo duas formas. a riqueza pode ser material, mas acho que a maior riqueza ela é imaterial, acho que é o que você deixa de legado, de reputação pessoal, de bagagem para quem vai chegar depois. No campo material, eu hoje posso me orgulhar do que eu faço e dizer que eu gero riqueza. basicamente, se eu pego uma casa que não tem uma cozinha bonita, um banheiro renovado, eu renovo aquilo ali, eu construo a riqueza material porque o preço daquela casa no mercado de real estate vai subir consideravelmente, eu renovei aquela cozinha, aquele banheiro e também, e o que mais me toca, assim, que me move a trabalhar, a remuneração é muito importante, eu preciso disso no final do dia, mas quando eu digo que eu gero riqueza é quando o cliente olha e fala, nossa, ficou muito bonito, eu adorei o meu banheiro, chega a dona da casa, a mulher geralmente, nossa, eu amei minha cozinha, ficou tão bom ou melhor do que eu esperava e tal, então, para mim, riqueza é aquilo que a gente imprime na vida das pessoas ou que a gente deixa de legado para os nossos filhos, para os mais novos que vão vir, porque materialmente, cara, o que é riqueza para mim, às vezes, não é riqueza para ti, ou para outra pessoa, eu cheguei aqui dirigindo um carro que eu ganhei doado, um Scion XB 2007, aí tive um Corolla, aí agora eu tenho um outro carro, uma Highlander e tal, e se eu parar para olhar, tipo, do meu primeiro até aqui, poxa, mudou consideravelmente, mas não quer dizer nada, como você falou, eu vejo, eu conheço caras que são milionários aqui, conheci pessoalmente, e foi o cara que me convidou para um jantar entre amigos, mais jovens, o cara pôs o avental, foi cozinhar na cozinha dele, nos serviu, pôs a mesa, tirou a mesa, e teve todo esse trabalho, é um cara muito rico, ali para mim, é o cara rico, de fato, pelo que ele tem, pelos, sei lá, quase 30 Dunk, Real Estate que ele tem no postfólio dele, ele imprimiu algo em mim que eu nunca mais vou esquecer, então, resumindo, que a gente serve, a gente vive para servir, finalizando a riqueza, aquilo que você imprime na vida das pessoas, e você quiser deixar um legado que vai tocar outras e outras gerações, caralho, bem profundo, além de ser sargento, o cara é filósofo ainda, irmão, cara, obrigado por ter participado, curti demais a sua história, para você que acompanhou, muito obrigado por ter acompanhado a gente, por seguir o canal, se você não seguiu, segue, curte, comenta, deixa sua opinião, se você tem a sugestão de quem deveria participar do podcast, manda para a gente também, eu amo conhecer pessoas, histórias igual a do Fernando aqui, acho que hoje, se ele não te inspirou aí, volta lá e assiste de novo, porque eu fiquei inspirado, como que o cara transformou a vida dele, em busca de um sonho, e reinventou de novo aqui na terra do tio Sam, construiu a sua própria base, está ainda construindo o seu sonho, então é isso cara, isso para mim é riqueza, entendeu, é dividir esse conhecimento, com você que está acompanhando a gente então, então curte, segue, comenta, se quiser mandar uma mensagem para o seu avô aí, quando você mandar o vídeo para ele, fica aí, é seu João, foi bom, para mim, a experiência de ver a realização do senhor, na minha formação, como sargento, mas assim, o que eu carrego comigo, com muita gratidão, é a colher de pedreiro, que eu ponho meus tais aqui, e que veio desse fundamento aí, da profissão do senhor, que passou pelo meu pai, pelo meu tio, me alcançou, e quem diria, depois de toda essa jornada, toda essa caminhada, eu estou com essa mesma colega que o senhor usou, que o senhor criou 12 filhos, eu estou aqui criando meus filhos, empreendendo, crescendo, e falo isso com muito orgulho, de saber que a pedra fundamental lá, veio do senhor, a base foi lançada aí na vida do senhor, transcorreu pelo meu pai, chegou até mim, e obrigado pelos ensinamentos, aquilo que o senhor trouxe para mim, para a minha vida, e mais um recado para a galera, eu sou BRZ, e você? Aí irmão, nosso patrocinador viu, valeu gente, segue, curte, comenta, até a próxima.